Superando os 9 bilhões de dólares, o Brasil registrou um superávit recorde no mês de julho. É o que informou nesta tarde o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em julho de 2023, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 9 bilhões e 35 milhões de dólares. Crescimento de mais de 68%, frente ao resultado em igual mês de 2022. De acordo com o MEDIC, o superávit registrado no mês passado também é o maior para meses de julho desde o início da série histórica, iniciada em 1989. As exportações no sétimo mês do ano somaram mais de 29 bilhões de dólares e as importações superaram os 20 bilhões. Quando comparados a julho de 2022, esses valores indicam uma queda de 2,6% e recuo de 18,2%, respectivamente. Referente ao desempenho dos setores, em julho deste ano, frente ao igual mês de 2022, a agropecuária teve um crescimento de 1,8% e somou 6,83 bilhões de dólares em exportações. Já as compras do setor somaram 356 milhões de dólares, queda de quase 25% frente às importações em julho do ano passado. Entre os destaques do setor, houve crescimento das vendas de animais vivos, soja e algodão. Pelo lado das compras, queda nas importações de trigo e centeio, cevada e milho. Em contrapartida ao desempenho do agro e puxando para baixo o total das exportações do país, a indústria de transformação teve queda de quase 5% nos embarques no último mês e atingiu pouco mais de 15 bilhões de dólares. A retração das vendas do setor foi puxada principalmente pela queda de cerca de 30% na comercialização de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada e baixa de mais de 30% nas vendas de óleos combustíveis, de petróleo ou de minerais. E a população ocupada no agronegócio somou mais de 28 milhões de pessoas no primeiro trimestre deste ano. Esse é o maior número para o período dessa nova série histórica iniciada em 2012. Com isso, a participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 27%. Segundo pesquisa do CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o resultado foi decorrente do maior contingente ocupado nos agrosserviços, o que reflete no excelente desempenho da produção agrícola dentro da porteira, já que as safras recordes se traduzem em expansão dos serviços de transporte, armazenagem, comércio e outros serviços prestados pelo agronegócio. O Miguel Daúde já está aqui conosco para comentar essas duas ótimas notícias, né Daúde? Porque de um lado temos aí um desempenho do agro gerando empregos, 27% do total, temos também o agro sendo muito importante para o superávit da balança comercial, isso já há algum tempo, e aí eu fico imaginando, Daúde, queria que você me ajudasse a responder essa pergunta. O que seria da economia brasileira sem o agro, hein? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Seria muito difícil, né Petri? Eu acho que é importante nós rapidamente colocarmos aí essa questão da balança comercial e da geração de empregos. Você sabe que tudo que nós exportamos tem um peso significativo no mercado de trabalho, porque se nós exportamos, nós estamos produzindo internamente, ao contrário de quando nós importamos. Quando nós importamos uma peça, importamos qualquer coisa, você está importando um serviço ou um produto que foi gerado lá fora. Então, quando você exporta no PIB, vou resumir, ele entra com sinal positivo, quando você importa, ele entra com sinal negativo. E aí, quando nós olhamos a nossa balança comercial, nós percebemos que o agronegócio é preponderante no superávit, na exportação. Então, significa que as exportações do agronegócio entram com um tom positivo, com um cálculo positivo no PIB. Aí, nós percebemos que, nesse último trimestre, o agronegócio representou quase 80% do crescimento do PIB trimestral, porque nós exportamos muito. E, com isso, os empregos também são favorecidos, porque se nós estamos produzindo aqui e exportando, significa que nós estamos aderindo à mão de obra internamente. O fato é que a qualidade das exportações de matérias-primas é péssima, porque você não agrega muito valor. O ideal seria você processar mais as nossas exportações, ao invés de exportar soja, vamos exportar farelo e óleo, exportar mais produtos que consomem todos esses produtos. Mas é um caminho que o agronegócio está indo. Então, Petra, respondendo à sua pergunta, o agronegócio brasileiro é responsável por esse cenário econômico que a gente tem. Você não está vendo mais, está vendo mais oscilação do campo. Por quê? Porque nós temos uma grande reserva. E essa grande reserva veio de onde? Das nossas exportações. Hoje, nós temos um mercado interno com uma dependência muito pequena do setor externo. Se nós tivéssemos um rombo na balança comercial, nós estaríamos que estar importando poupança, ou seja, importando dinheiro. E isso nos coloca com vulnerabilidade em todas essas questões econômicas que a gente está vendo para o mundo. E o Brasil não tem isso. Agora, Petra, eu vou concluir o meu raciocínio. Eu sei que você está meio já... Eu preciso concluir para dizer para você o seguinte. O agronegócio não tem a reciprocidade que ele traz para o país. Nós vimos aí a questão do seguro. Não é fácil fazer seguro. Quem sabe? Custa muito caro. A cobertura é pequena. Esse um bilhão, um bilhão, dois bilhões que o governo está dando não é nada. Nós tínhamos que ter um fundo para fazer face a esses eventos. E o governo não oferece isso para o lado do negócio. Segundo, invasões de terra. Coloca na cabeça do produtor uma espada, que a gente está vendo por aí. O próprio governo faz de ponto que não vê, porque quem invade terra é aliado do governo. E isso está errado. O segundo ponto, taxa de juros. Taxa de juros. É uma coisa que o dinheiro é o oxigênio do crescimento. Então, a taxa de juros tem que ser compatível com a necessidade. Nós não temos taxa de juros. O nosso crédito é ruim. E tem mais uma coisa, Petra, que eu acho que é importante a gente citar aqui. Que, infelizmente, hoje o nosso agronegócio não tem a reciprocidade de tudo aquilo que ele traz de positivo para o Brasil. Está aí a minha análise em relação a isso. Perfeito, Daúde. Obrigado. Concordo 100% contigo. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Valeu.